Vem à tribuna, na tarde de hoje, para fazer um apelo à presidente Dilma Rousseff, senhor presidente, para que preserve a CGU. É fundamental que essa instituição seja preservada como instituição independente, como instituição autônoma, capaz de agir nos momentos certos para impedir que se continue saqueando, se continue dilapidando o patrimônio público nacional. A Controladoria Geral da União, mais conhecida pela sigla CGU, foi criada em 2001 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Chamava-se, à época, Corregidoria Geral da União e era ligada diretamente à Presidência da República. Foi uma resposta de Fernando Henrique a uma série de acusações de ilegalidade que estaria ocorrendo em sua administração. Aos poucos, a CGU foi ganhando robustez. Em março de 2002, agregou à sua estrutura a Secretaria Federal de Controle Interno e a Comissão de Coordenação de Controle Interno. Também foram transferidas para a CGU, em 2002, as competências... Posso registrar, moçada, que já estão saindo? Sou aluno do Ensino Médio do Colégio Sonho Meu, Anápolis, Goiás. Seja bom vindo e bom retorno. É colégio estadual, público ou privado? O privado. O privado. Muito bem. Ensino Médio. Obrigado pela visita. Obrigado, Sr. Presidente. Como dizia, também foram transferidas para a CGU, em 2002, as competências de ouvidoria geral, até então vinculada ao Ministério da Justiça. Com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2003, a CGU passou a se chamar Controladoria Geral da União. O titular nomeado foi o ex-governador da Bahia, Valdir Pires, e o cargo recebeu o Estatuto de Ministério. A CGU é um organismo de Estado que combate a corrupção, desvio, desperdícios e irregularidades dentro do governo. E eu posso testemunhar e trava o bom combate. A CGU tem levado muito a sério a sua missão e exercido muito bem a sua função. A reforma ministerial, que tanto se fala, em vias de ser anunciada pelo governo federal, pode representar um grande retrocesso do Brasil no combate à corrupção. Isso porque há a possibilidade da CGU ser fatiada, o que reduzirá a sua força para investigar outros ministérios e órgãos do governo, além de que ela opera na federação como um todo, em função dos acordos, das transferências voluntárias da União para estados e municípios. A pergunta é, a quem serve o fim da CGU ou o seu detalhamento, o seu retalhamento? Eis a pergunta que os servidores de carreira do órgão querem que a sociedade responda. Por que, justamente quando todo o Brasil está estarrecido com as descobertas da Operação Lava Jato, o governo propõe o desmonte da CGU? Por que isso? O argumento econômico para o fim da CGU, que é o argumento da redução do tamanho do Estado, não se sustenta. Nesse caso, não se sustenta. Pois os valores recuperados e impedidos de que sejam desviados são muito maiores do que o orçamento da CGU. O orçamento da CGU está em torno de R$ 800 milhões por ano. Mas o que ela recupera de recursos desviados, mas o que ela impede desses recursos serem roubados, é infinitamente maior do que ela gasta. Portanto, do ponto de vista do mercado, a CGU também se justifica. Não há que se falar de que vai reduzir gasto. Ao contrário, com o desmantelamento da CGU, nós vamos onerar o Estado brasileiro. O ex-ministro-chefe da CGU, Jorge Ásio, revelou que somente o montante, que é um dos réus confessos do esquema de corrupção na Petrobras, se comprometeu a devolver aos cofres públicos o equivalente a três anos de orçamento da CGU. Somente um caso se comprometeu a devolver o equivalente a três anos da CGU. Portanto, é uma instituição que se justifica, até do ponto de vista do mercado, é inacreditável. A CGU é responsável pela fiscalização do patrimônio público e por ações de transferências do governo federal por meio de controle interno, auditorias públicas, prevenção e combate à corrupção. Na campanha à reeleição, a presidente Dilma bangloriou-se das ações da CGU, de seu status de ministérios e da demissão de mais de 5 mil funcionários envolvidos em irregularidades e que responderam administrativamente à CGU. Em 2014, por exemplo, a CGU realizou mais de 7 mil auditorias fiscais, contabilizando benefícios financeiros para os cofres públicos da ordem de 7,5 bilhões de reais. É importante realçar que a CGU atuou também na linha de orientação preventiva aos gestores federais, capacitando, em 2014, mais de 13 mil servidores em temas relevantes para o controle interno, como licitações e contratos, terceirização, convênios, controles internos, administrativos e auditorias internas. Ressalte-se que centenas de benefícios não financeiros também decorrem da atuação preventiva da controladoria junto aos gestores públicos, como melhorias normativas, operacionais e estruturantes, dando continuidade ao propósito de fortalecer a ética e combater a corrupção, a CGU atuou também na condução e na supervisão de procedimentos correcionais, com a aplicação de medidas punitivas a agentes públicos em probos na esfera do Poder Executivo Federal. Assim, só em 2014 foram contabilizadas 550 apenações expulsivas de agentes públicos estatutários por práticas irregulares no serviço público, considerando todo o Poder Executivo Federal. Desse universo, 423 foram penas de demissão, 58 de cassação de aposentadoria e 69 de destituição de cargos em comissão. Do total de expulsões, 565 decorreram de ato relacionado à corrupção. Também merece destaque os expressivos benefícios obtidos pela sociedade por meio do Portal da Transparência do Governo Federal. Ferramenta desenvolvida e mantida pela CGU. O objetivo é divulgar informações sobre receitas, despesas, contratos e convênios firmados com recursos públicos federais, com atualização diária, permitindo consultas por parte do cidadão. O volume de recursos disponibilizado para consulta no Portal superou os 14 trilhões em 2014. A média mensal de visita ao Portal no ano atingiu 1,2 milhão de visitas, com incremento de mais de 30% em relação à média mensal do ano de 2013. Esses são apenas alguns dos resultados associados à atuação da Controladoria Geral da União em 2014. Como autor da Lei da Transparência, da Lei Complementar 131, de 2009, não posso assistir calado à tentativa de destruição da CGU. Durante 14 anos, a CGU demonstrou-se um órgão íntegro, prestando dignamente os serviços públicos de sua competência à população do país. Falo isso com absoluta convicção, Sr. Presidente. Não falaria isso aqui, jamais, dos Tribunais de Contas, por exemplo, que têm a função de fiscalizar, mas não falaria do jeito que eu estou falando da CGU, dos Tribunais de Contas. Desde 2003, quando aqui cheguei no Senado, acompanho muito próximo à evolução da CGU, principalmente em razão da construção da Lei da Transparência. A construção da democracia depende, em muito, da luta contra a impunidade. A luta pela transparência e pelo controle social, por essas razões, é que clamam pela manutenção e ampliação da autonomia da CGU. Dessa forma, faço um apelo aos senadores, senhoras senadoras, independente da filiação partidária, de irmos ao encontro da Presidente Dilma para mostrar-lhe que será um retrocesso o fatiamento da CGU. E vamos levar a Presidente, um abaixo-assinado, para pedir a Presidente que não permita que se concretize, senadora Fátima Bezerra, que se concretize essa decisão de fatiar a CGU. Por não, senadora. Sr. Capiberib, assinei o manifesto e quero me associar ao pronunciamento, mais do que o pronunciamento, a importante reflexão que a V. Exª faz na defesa, exatamente, da CGU. De um lado, sabemos a necessidade, do ponto de vista de racionalização, da máquina administrativa, etc., etc., mas, por outro lado, senador Capiberib, assim como V. Exª, tenho convicção de que a CGU, de que não pode haver retrocesso com a CGU, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós temos é que fortalecê-la cada vez mais, enquanto órgão de Estado, que foi criado, inclusive, no governo do Presidente Lula, como disse a V. Exª, e que tem cumprido um papel fundamental, exatamente, no combate à corrupção e no combate à impunidade. Portanto, me associo ao pronunciamento que a V. Exª faz na defesa da CGU. Muito obrigado, senadora Fátima. A V. Exª já firmou esse documento, esse manifesto em defesa da CGU. O senador Paulo Paim também, a senadora Anamélia, eu tenho certeza que o senador Lazer Martins, que está nos ouvindo, vai também confirmar essa vontade de preservar a CGU. A minha bancada inteira, do Partido Socialista Brasileiro, já firmou o documento e nós vamos recolher as assinaturas durante a sessão de hoje, para que, logo em seguida, a gente possa encaminhar ao Palácio de Pradalto. Obrigado, senhor presidente.